A gente ficou só duas vezes Mas que pessoa chata Fica me atormentando Ligando até de madrugada Será que ele não se toca? Que eu não tô afim de nada Quando ele ligar Eu vou atender E falar na lata Alô Não diz que eu não tenho coração Amor Não vem me comprar Eu não tive eu não Eu tenho coração sim Mas a função dele é bater E não de gostar de você E não de gostar de você A função dele é bater Eu tenho coração sim Mas a função dele é bater E não de gostar de você E não de gostar de você A função dele é bater Limão com mel A gente ficou só duas vezes Mas que pessoa chata Fica me atormentando Ligando até de madrugada Será que ele não se toca? Que eu não tô afim de nada Quando ele ligar Eu vou atender E falar na lata Alô Não diz que eu não tenho coração Amor Não vem me comprar Eu não tive eu não Eu tenho coração sim Mas a função dele é bater E não de gostar de você E não de gostar de você A função dele é bater Eu tenho um coração sim, mas a função dele é bater E não de gostar de você, e não de gostar de você A função dele é bater Alô, não diz que eu não tenho coração, amor Não vem me comprar, eu não te devo, não Eu tenho um coração sim, mas a função dele é bater E não de gostar de você, e não de gostar de você A função dele é bater Eu tenho um coração sim, mas a função dele é bater E não de gostar de você, e não de gostar de você A função dele é bater Será que ele não se toca, que eu não tô afim de nada Quando ele ligar, eu vou atender e falar na lata Eu tenho um coração sim, mas a função dele é bater E não de gostar de você, e não de gostar de você A função dele é bater Eu tenho um coração sim, mas a função dele é bater Eu tenho um coração sim, mas a função dele é bater Eu tenho um coração sim, mas a função dele é bater